Vou estar mostrando aqui como clarear ou escurecer a tela do seu notebook. Clica com o botão direito no meio da tela, opção personalizar. Após isso você vem em proteção de tela. Alterar configurações de energia. Aí aqui já vai estar mostrando aqui o brilho de tela. Você pode tanto diminuir, escurecer ou clarear a sua tela do notebook. Certo? Então é isso. Se gostou deixa aquele like. Se é novo por aqui se inscreva no canal. Muito obrigado a vocês. Tchau.